Você ama cachorros, mas acha difícil de controlar? Seu cachorrinho faz xixi fora do lugar? Anda roendo seus móveis? Não sabe passear na coleira e nem se comportar diante de outras pessoas? E você, que quer que o seu cachorrinho aprenda todos aqueles truques que você vê no cinema e na televisão? Vocês precisam conhecer a DogSkill, o melhor serviço de adestramento para cães. Treinamos o seu cachorrinho com amor e dedicação, sem castigos físicos. Você vai se surpreender com as coisas que o seu cãozinho pode fazer. Entre em contato com a DogSkill agora mesmo. O orçamento é sem compromisso. DogSkill, assim o seu cãozinho recebe o melhor treinamento. Porque o seu melhor amigo também é o nosso. Legenda Adriana Zanotto